Domingo, sabe onde eu vou levar o papel para comemorar o dia dos pais do jogo da Chapecoense? Não é, papai? É isso aí, filha. No próximo domingo, é dia de comemorar o dia dos pais e mais uma vitória do nosso Verdão. Então todos para a Arena Condá, para apoiar nosso time em mais uma vitória, rumo ao topo da tabela da Série C. Domingo, dia dos pais, é dia de lotar a arena para empurrar o Verdão em mais uma vitória rumo à liderança da Série C. Chapecoense e Brasil de Pelotas, a partir das 16 horas, na Arena Condá.